Música Bota esses pacos debaixo da cama Parto pro baile que hoje não está chique Paga de louca mas só quer minha grama E é por isso que ela quer ser minha bitch Hoje eu passo esses manos se morde Porque hoje em dia eu tô vivendo bem Eles tem raiva de tudo que eu faço Porque eu tenho tudo que eles não tem Bota esses pacos debaixo da cama Parto pro baile que hoje não está chique Paga de louca mas só quer minha grama E é por isso que ela quer ser minha bitch Hoje eu passo esses manos se morde Porque hoje em dia eu tô vivendo bem Eles tem raiva de tudo que eu faço Porque eu tenho tudo que eles não tem Tamo voando alto e ela sentando Abro esse champanhe dentro do avião Sem falar tanto que é brabo feita nóis então Quando eu nem olhei o preço eu só passei no cartão Preciso de uma choppa pra te deixar no chão Tudo que você faz hoje eu já fiz a moto então Mano eu nem tô preocupado se eu vou estourar ou não Só isso aí Tchau